Olha, essa é uma luta que não existe. Veja bem, no Brasil existe o interesse da turma que perdeu o governo de voltar ao governo, pura e simplesmente, por quê? Porque se eles deixarem a nova equipe que ganhou o governo continuar, vão ser descobertas todas as maracutaias e todas as falcatruas e vai faltar cadeia para essa raça toda. Esse é o problema. Portanto, não existe nada, absolutamente não existe luta de partidos. Ou é a esquerda ou é esse povo que ganhou o governo. Quem ganhou o governo? Quem ganhou o governo foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que foi eleito por uma grande maioria da população. Ainda que você não tenha votado nele, uma grande maioria da população votou nele, deu, segundo o TSE, 57 milhões de votos. Isso é mais do que 50% do eleitorado. Muito bem. Com 57 milhões de votos, ele está apto a exercer a presidência da república. Ora, então está na hora de ele desenvolver o seu papel e mostrar a que veio. Mas a esquerda, que aí engloba todos esses partidecos, que na verdade não são partidos, são quadrilhas de bandidos, né? MDB, PSOL, REDE, PT, PDT, PSDB, tudo isso é a esquerda. Tudo, tudo. Não tem um que não seja, tá? Tanto que você veja, o próprio Bolsonaro, para se eleger, ele foi por um partido que ele já não está mais naquele partido. Por quê? Porque até aquele partido também está envolvido com a esquerda fétida e fedorenta, que está querendo mandar no Brasil. Por que ela quer mandar no Brasil? Porque ela quer uma teta para mamar. Esse é o problema. A teta não pode secar. Bolsonaro fechou todas as torneiras. Ou seja, ninguém mais ganha um dinheirinho à custa do governo. Tanto que você veja, a Rede Globo, que era toda poderosa, ela cobrava do governo até para o presidente dizer bom dia na televisão. Agora, não. Se ninguém quiser deixar o presidente dizer bom dia na televisão, não tem problema. Ele vai para o WhatsApp, ele vai para o Facebook, ele vai para as mídias sociais, e ele diz o seu bom dia, ele dá o seu recado de graça, sem meter a mão no dinheiro público. Ou seja, sem meter a mão no dinheiro que é tão suado para você ganhar, para você pagar o teu imposto. Ele já tentou baixar imposto, mas ninguém deixou. Bom, a Câmara não deixou, o Senado não deixou, o STF não deixou, a mesma corja de ladrões e de criminosos que estão querendo a volta do apedelta e de outras, outra classe qualquer de bandido que suba no poder, que é o que eles querem, não deixa o Bolsonaro nem mesmo diminuir o valor do IPVA. Ah, ora, gente, por favor, vamos criar vergonha na cara? Os estudantes iam ter acesso a uma carteira de estudante gratuita, que era só entrar na internet e digitar seu CPF e estava lá a sua carteira de estudante. Gratuita. Mas não, para manter o dinheirinho do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que é quem cuida da UNE, a Câmara não permitiu que isso acontecesse. Então, o que acontece? Você ainda tem que pagar a carteira de estudante. Agora, curiosamente, você observa, quem é que paga a carteira de estudante? Não são os estudantes. Quem paga são os pais dos estudantes. Então, observe muito bem que essa luta, porque você pode até dizer, ah, mas os estudantes são a favor. São a favor porque eles não sabem o que custa ganhar um dinheiro. A grande maioria dos estudantes nem trabalha, aliás, só pode trabalhar depois dos 18 anos no Brasil, né? Ninguém mais pode trabalhar com menos idade. Quer dizer, por favor, vamos criar vergonha na cara? Que esses estudantes vão vir à água... Então, até os estudantes... Então, a gente pode passar por aí.